Espera aí, vai lá que a gente tem, não tem água de novo. 1, 2, 3... E aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E aí, vai lá, vai lá, vai lá. E aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E aí, vai lá, vai lá. Salud.